Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Como sempre, toda sexta-feira, independente de clima, cansaço ou não cansaço, estamos aqui para dar uma visão mais geral do que eu vejo de relevante na semana. Aqui embaixo na descrição, como sempre, as matérias que eu uso para comentar isso daqui, meio que como marcando o assunto e dando uma possibilidade para vocês de aprofundar o assunto. De qualquer forma, sempre bom disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, pura e simplesmente a forma como eu invisto. A gente passa então diretamente ali para marcar aquele rolo todo, a matéria aqui sobre o presidente do PSDB liberando o Eduardo Leite para poder fazer o jogo dele, enquanto o Dória faz o dele. Porque a gente viu todo o embrólio que teve de, não é junho ainda, mas já tem festa junina rolando, olha a cobra, é mentira, vou desistir da presidência, não vou desistir da presidência, um embrólio considerável ali na terceira via ou o que eles querem chamar hoje em dia de centro democrático. Não acho que dá para a gente dizer para onde isso vai ainda, mas dá para ter uma clareza de que a coisa está começando agora, que a gente começa a ver o fechamento hoje à meia-noite da janela de mudança partidária, a gente começa a ver algum nível de movimento na direção de consolidação. A Simone Tebet veio a público falar que era a grandeza do Moro, desistiu da candidatura, aí já não é bem assim, por aí vai agora, pouco o Moro assumiu que não é, que ele desistiu, ele trocou de partido. Então, assim, um embrólio grande, bastante movimento e a gente deve ter bastante informação seguindo, chegando mais próximo da eleição e justamente fechando a janela de mudança partidária, agora a gente começa a ver algum tipo de, de fato, desenho do que de fato se teria ali naquele centro. A gente já tem bem definido as outras duas partes, tanto Bolsonaro quanto Lula, ali é que pode ter alguma alteração, é algo mais para acompanhar. Não vejo capacidade de previsão de para onde aquilo dali vai, mas é algo que eu estou olhando, é consistentemente sempre comentando no Instagram do canal. O atacarejo crescendo e já dominando 40% das vendas de alimento, é um negócio que eu comentei, inclusive, se não me engano, na matéria, na análise do açaí, que está no canal, acho que foi o atacarejo mais recente que eu fiz. É um setor ali que, inclusive, quando o Pão de Açúcar resolveu vender o açaí, eu fiquei meio assim, tipo, olha, não acho que a ideia melhor é vender justamente a parte do negócio que está em forte crescimento. A gente viu isso com o atacadão, que já teve em portfólio do Carrefour, a gente viu isso, o Grupo Mateus ali, que é uma operação que roda super bem, não tem interesse, mas roda super bem, e agora justamente a matéria aí vindo para confirmar cada vez mais esse andamento positivo de atacarejo, que deve ser, em grande parte, o formato bem positivo e dominante aqui no Brasil, de forma de supermercado e por aí vai. Então, assim, mais para conhecimento, mais para expansão do nosso conhecimento, qualquer outra coisa, mas está aí a matéria. O Pix passando pela primeira vez cartão em transações, a gente já vinha acompanhando a evolução do Pix há algum tempo, aquilo ali, para mim, é uma baita de uma evolução no sistema financeiro brasileiro, e cada vez mais ganhando espaço de forma bem agressiva, vejo como muito positivo, deve, à medida que vai crescendo, redesenhar o modo de se fazer transação no Brasil, deve ser mais um fator ali. E, por último, aqui da geral, a China voltando a comprar carne bovina com mais força do Brasil, a gente viu que eles tinham liberado, mas não tinha voltado com tanta força, a gente teve, na verdade, uma expansão de Egito, Estados Unidos e outras localidades, isso daí foi comentado na análise da Minerva, que a gente teve ali uma abertura maior da exportação, é mais uma força positiva aí para a tese da Minerva, que está bem interessante. Então, assim, é algo aí para a gente observar. Indo para os ativos que não estão no portfólio, Magazine Luiza, que, para mim, continua com aquela ideia de atirar para tudo que é lado, querendo alugar produto, eu não vejo muito a capacidade de viabilização desse negócio de uma forma que faça sentido econômico, mas, novamente, a gente tem que ver, bobear, eles conseguem, de fato, fazer isso vingar. Eu não acho que é um andamento mais positivo, mas acho que é interessante denotar que isso está acontecendo, dado que é uma operação ali que tem bastante destaque no Brasil, a do Magazine Luiza, e que veio com resultado, vamos chamar desafiador, não aprofundei ali na análise, mas vamos chamar desafiador, e que é um ativo que eu vejo como caros demais, margem reduzida. Então, assim, vamos ver se isso daqui dá alguma diferença. Acho que não é o caminho, mas, novamente, só a minha opinião pessoal. O Cubo é aquela parte incubadora de startups do Itaú, que, eventualmente, a gente comenta que captando as startups do Cubo, captando ele 3 bi em 2021 de reais, está uma alta de 60%, então, a gente vê aquela iniciativa do Itaú, que é uma iniciativa feita por outros, meio que fundos de venture capital, de operações independentes, Minerva tem uma cacetada de operação, tem as do portfólio e as não do portfólio, é justamente para poder investir em startup, a via varejo, a via, a antiga via varejo, está também nessa, forte, e a gente vê aqui o Cubo como uma das despontando, acho que é uma das áreas ali, dessas de incubadora mais bem organizadas e estruturadas, com crescimento forte, o que mostra justamente a tendência e o andamento nesse direcionamento. A Isacetip, partindo aí, primeiro projeto de bateria de energia, como comentado naqueles seleções que eu tirei de uma live, é sobre como é que deve ser a evolução do setor de energia para o futuro, acho que bateria é um negócio muito importante, então a Isacetip, a TRPL4, antiga transmissão de palistas, pode estar num caminho bem positivo, de ampliação, além de transmissão de energia, de ampliação, justamente conseguindo fazer aquele abastecimento em momentos intermitentes de energia eólica e solar, o que parece ser um engajamento bem positivo e interessante, e pode abrir uma porta para outras operações como Taesa e irem nessa direção. Acho que é positivo não só para a grade de energia brasileira, mas para a operação em si, acho que é um direcionamento bem interessante. Isso daí, obviamente, depende da evolução da capacidade dessas baterias energéticas, mas a gente tem visto uma evolução, especialmente ali com uma das mais promissoras, solid-state battery, bateria de estado sólido, vamos ver como isso se desenvolve, acho que é algo para se observar. Passando para os ativos do portfólio, Burger King criando uma campanha para trocar fake news por Hunt, mais um daqueles desenvolvimentos de marketing do Burger King, acho interessante. Tem outro aqui, inclusive, vamos falar antes aqui, que eu já ia passar para uma outra empresa, mas dado que é Burger King também, anunciando pedido de delivery, que pode ser feito pelo WhatsApp, e vale lembrar a que eles fizeram com o McDonald's de aquele dois hambúrgueres, alface, blá, 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 não sei o quê, e o pior é que eu sei a música inteira, só não vou cantar aqui, mas mudando a música do McDonald's, tirando um sarro deles, justamente colocando ali, ao invés de, colocando ali o que eles fazem sem os conservantes e aditivos e por aí vai, acho que, novamente, mais esse movimento do Burger King de ter um marketing bem posicionado, engajado e bem positivo, algo que a gente comenta desde a primeira análise do Burger King, se não me engano, tá? Ah, Vats, iniciando pré-venda da primeira moto elétrica, que, diga-se de passagem, comentaram numa live, se não me engano, ou no Instagram comigo, que era bem bonitinha a moto, e, de fato, bem bonitinha, surpreendente, as cores vibrantes, assim, aquela azulzinha, inclusive, que está aqui na coisa, achei bem, bem bonita mesmo, e acho que entra ali, mesmo com o Delta, que deve ser 20% mais caro da competição, o fato de ser elétrica, combustível nesse preço, deve ser uma entrada no mercado muito bem recebida, tá? Para quem não sabe, vinculada à Multilaser, a operação da Vats foi comprada pela Multilaser recentemente, então, afeta o portfólio dessa forma, vejo como bem positivo. Por último, dos ativos do portfólio, a Ambipar e a Minerva, criando uma joint venture com foco em projeto de carbono, acho uma iniciativa interessante, especialmente a Minerva, já está fazendo todo um trabalho de ESG ali, de Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governança, juntando com a Ambipar, que é uma expoente disso no Brasil, e das duas no portfólio, para a gente, é mais do que positivo, acho que é um andamento interessante, acho que possibilita a Minerva monetizar ali um pedaço desse ganho, que não só passa a ter aquele ganho por a forma como ela se posiciona, dado que ela está com frigorífico, vinculada a gado, que é uma parte relevante em gás de efeito estufa, mas também é uma capacidade de eventualmente poder ter ganhos com isso em conjunto com a Ambipar, que sabe tocar esse tipo de negócio, que já tinha projetos, tanto de tokenização de crédito de carbono, que a gente comentou em análises anteriores, como justamente de uma forma de criar uma plataforma de monetização, acho que é positivo para ambas as empresas. Falando de mais dois assuntos que dessa vez vem em forma de podcast, o PBS NewsHour, falando ali da questão do Biden, de ter considerado ali 180 milhões de barris de petróleo para justamente fazer a ponte desses seis meses em que levaria para ter um aumento de produção nas operações que estão dispostas a investir mais forte em exploração de petróleo nos Estados Unidos, fazendo com que esse preço não fique tão agressivo, a gente viu uma reduzida essa semana inclusive por causa disso, isso daria por 180 dias aproximadamente um milhão a mais de barril de petróleo por dia, o que faz alguma diferença. hoje ainda saiu aparentemente de fontes internas de uma reunião de que outros países parceiros estariam dispostos a fazer um movimento próximo, não sei se é na mesma quantidade, mas um movimento próximo que é mais um movimento nesse de deflacionar o preço da commodity do petróleo. Então assim, é um movimento interessante aqui, é um PBS NewsHour, bem interessante, isso aqui também, esse PBS NewsHour se procurar também encontra quebrado no YouTube aí com vídeo e tudo, então quem quiser, está lá, deve ter legenda inclusive. E por último aqui, uma outra matéria que eventualmente a gente acompanha, a gente tem aí carro sem piloto, sem motorista, autônomo, começando a ficar um pouquinho mais intensivo no que tange, se não me engano, São Francisco nos Estados Unidos, tanto a Weimow saiu com um movimento mais forte ali de ampliação de carro autônomo, quanto uma outra, foi o Weimow e teve mais uma operação também que começou a justamente liberar para funcionário os carros autônomos andando um pouquinho mais soltos, então a gente está vendo cada vez mais a implementação de fato de carro autônomo, nada ainda que mova o mundo, mas algo que está tendo uma evolução constante e eventualmente a gente comenta no compon da tese esse tipo de movimento. Então galera, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com o melhor detalhe amanhã, às 10 da manhã, nossa live by Warren, como sempre, aqui no canal. E é jogo que segue, uma boa semana, um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê amanhã ainda, se vê no domingo no Movimentos da Semana, tudo segue normal. Só hoje eu precisava de um pouquinho mais de descanso. Valeu galera, beijão!